A respeito dos direitos da proteção conferida pela patente, dispõe a Lei nº 9.279,96 que ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.